Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha? Tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Então galera, nosso médio grave está aqui. Chegou. Agora sim, veio com a impendância certa. Aqui ó, 4 ohms. Mas, como vocês viram no título aí, eu vou ter que trocar ele de novo. Mostrar para vocês aqui galera, o que aconteceu. Olha aqui ó, como é que o alto-falante veio. Aí ó, veio empenado cara. Nossa, é muito azar hein. Aí. Agora, em tendância, 4 ohms. Mas o alto-falante veio nesse estado aqui. É foda. Mostrar aqui para vocês ó. Na caixa da bumbra ó. Tem até aqui ó, indicando para não pisar. Eu não sei se ele caiu, se alguém pisou. O cone está intacto ainda ó. Tá? Ele também não está agarrando a bobina. Aí, o que aconteceu galera? Mandei mensagem de novo para o distribuidor. Quem viu o vídeo aí, eu mostrando que eles mandaram um alto-falante, só que era 8 ohms. E para mim aqui, eu precisava de 4 ohms a bobina. Aí, mandei mensagem para eles. Aí, o cara que atende lá, foi super gente boa. Virou e falou assim. Bom André, eu sei que você está precisando aí com urgência do alto-falante e tal. O que a gente pode fazer cara? É te devolver o dinheiro. Manda seu pix aí, que a gente vai fazer o pix. E você pode ficar com esse alto-falante aí. Não tem problema. Aí, ele fez o pix do valor que eu tinha pago. E o alto-falante está aqui. Ele falou que a gente pode ficar com o alto-falante. Aí, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar recuperar ele. Né galera? Um amigo meu me deu uma ideia. Uma ideia boa, porque... Na hora que eu abri o alto-falante, eu fiquei até decepcionado. E esse alto-falante veio lá do Rio Grande do Sul galera. Eu estou em Minas. Então, é uma semana para chegar aqui. Aí, vai atrasar a nossa caixa bob toda. E ela já está com o acabamento pronto. Era só montar agora o som. Só faltava essa peça chegar. Mas, acontece, né? Fazer o quê? Tá aí, ó. O colega meu me deu uma ideia. André, faz um aro de madeira. Né? Do tamanho aqui. Pegar um molde de seis polegadas. Faz um por cima. E parafusar eles com um parafuso com o porco e a arruela. Para ver se ele chega por igual. Porque bater nele, galera. Com o martelo, com alguma coisa. Pode ser que ele vai acabar empenando mais. E afetar a bobina. Então, eu estou pensando em fazer isso. Um aro em cima. Um aro embaixo. E ir apertando. Ver se ele chega uniformemente. Né? Aí, ó. Colocar as duas madeiras também. Fixar um sargento, né? E ir apertando. Para ver se ele chega no lugar de volta. Deixe aí nos comentários. Se alguém tem uma ideia. Se já aconteceu aí. Porque, graças a Deus, eu nunca tinha passado por isso. E olha que eu já comprei alto-falante na vida, hein? Nunca tinha chegado um alto-falante desse jeito. Então, é isso. Se alguém tiver alguma ideia também. Deixe aí nos comentários. Que eu vou estar lendo aí. Beleza? Um videozão para mostrar para vocês. E falar que a nossa bobina vai atrasar mais um pouco, galera. Infelizmente, tá? Vou ir adiantando o que der para fazer. E vou ver se consigo recuperar aqui o falante. Se não, vou ter que comprar outro e esperar chegar. Tá aí. Mais um videozão. Se gostou, já está ligado àquela moral. Deixa aquele likeão aí. Se inscreva no canal. E valeu. Tamo junto demais. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.